Música Uma sessão solene na Câmara Municipal de Itaguaí marcou a reestruturação do Plenário da Casa Legislativa no dia que a cidade completou 205 anos. A partir de agora, o Plenário Wilson Pedro Francisco está totalmente adaptado para receber pessoas com mobilidade reduzida. A acessibilidade foi garantida com a troca da mobília por um conjunto mais moderno, confortável e compacto. Hoje estou presidente da Comissão de Defesa das Pessoas PCD, que são portadoras de deficiência. E o meu trabalho junto ao presidente na reforma desse plenário foi muito importante. Nós queremos trazer para dentro da casa as pessoas com deficiência, portadoras de deficiência que, por algum motivo, não poderiam, não podiam acessar o plenário. Na cerimônia também foram concedidos pelos vereadores títulos de cidadão itaguaiense e títulos de cidadão benemérito. Entre os agraciados com o título de cidadão itaguaiense estavam os deputados estaduais Brasão, Andrezinho Siciliano e Léo Vieira, que não conseguiu comparecer ao evento. O título é concedido a pessoas nascidas em outras cidades e que tenham prestado relevante serviço ao município de Itaguaí. É um momento único, um momento que eu estou aqui junto com o nosso presidente Gil Torre, nosso presidente aqui da Câmara, sendo homenageado por ele, itaguaiense. Isso é gratificante. E pelo trabalho que está sendo feito e realizado, ele tem uma parceria da TV Câmara com a TV Alerj, isso é muito importante, essa união. E eu também quero agradecer aqui, parabenizar, aliás, a cidade de Itaguaí, 205 anos que nós não podemos esquecer, né, pela Constituição, pelas pessoas, como você mostrou nos vídeos, né, pessoas que, na época, na Câmara aqui, do jeito que a Câmara é ela, e hoje o que é hoje a Câmara, com o teu mandato aqui, como presidente, com essa união toda, mostrando a população, que a população merece. A solenidade também marcou a inauguração da TV Câmara de Itaguaí. A população terá acesso ao trabalho dos vereadores, que passa a ser exibido na TV a cabo, no canal 21.5 ou 614 da NET. As transmissões também serão feitas no YouTube e no Facebook. Para os parlamentares, é uma ampliação na transparência do Poder Legislativo Municipal. Que é um plenário, um local onde nós vamos poder receber, né, as pessoas de Itaguaí, para que elas possam entender um pouco mais, das leis que estão tramitando na nossa Câmara, que elas possam entender mais um pouquinho dos debates. Nós estávamos numa sala muito pequena, uma sala de difícil acesso, na qual a gente não podia, em hipótese nenhuma, trazer uma comodidade para os nossos munícipes. Agora não. Agora a gente tem um lugar mais amplo, um lugar que, verdadeiramente, a gente pode cuidar de um lugar que é chamado Casa do Povo. A gente está aqui para isso. Agora não adianta ter só uma casa bonita. A gente tem que fazer e tenho certeza que nós estamos fazendo o nosso papel, que é para aquilo que foi nos cabido e votaram na gente por causa disso. E cada um, os pares aqui presentes, aqueles que também não estão, estão fazendo com... Eu tenho certeza e acompanhado de perto, estão fazendo com excelência. A sensação é muito boa de você fazer parte da história um novo plenário que eu acredito que no Rio de Janeiro não tenha nenhum igual. O espaço ficou muito bonito, ficou muito aconchegante, não só para a gente, vereador, mas para as pessoas que vão estar presentes para assistir as sessões. O presidente da Câmara de Itaguaí, vereador Gil Torres, comentou o processo de reforma da Casa Legislativa e comemorou os avanços que vão beneficiar a população de Itaguaí. Nós fizemos aqui um trabalho de planejamento de economicidade, a qual aderimos programa anticorrupção. Dentro de 92 municípios, acho que só 4 aderiram. Entregamos o maior valor da história no ano de 2021. Devolvemos para a prefeitura com compromisso de comprar o antigo Nossa Senhora da Guia para que volta às essências, que é a maternidade e pediatria. Fizemos a reforma aqui do nosso plenário, do Salão Nobre, da Casa. Além de fazer a reforma, fizemos a acessibilidade que não tinha para pessoas portadoras de deficiência física, caso possa estar nos prestigiando, que tem que estar nos prestigiando, ou futuramente ter um vereador que precise dessa acessibilidade, um representante da classe da pessoa com deficiência. O que eu prezo, deputado, desde o primeiro mandato, é diálogo. Eu sempre prezei diálogo e o principal é transparência. A população tem que saber o que está acontecendo.